A comida de cinema de hoje vem de um filme encantador sobre comida de 2014 Há 100 passos de um sonho Ele conta a história de uma família indiana que monta um restaurante na frente de um francês com estrelas no guia Michelin Obviamente a dona fica furiosa Mas aos poucos eles vão ficando amigos E o filho da família que é o chefe ensina ela a fazer um omelete E essa é a receita de hoje Pra essa omelete ficar com aromas indianos Eu vou botar tandoori Que é um tempero bem fácil de encontrar em lojas de importados ou de temperos Mas também dá pra substituir por curry ou páprica picante Aqui eu vou botar uma colher de chá A Madame Mallory tenta botar só uma pontinha de faca de pimenta calabresa Mas o Hassan manda botar mais Então aqui eu vou botar meia colher de chá Outro ingrediente que ela tenta botar bem pouquinho Mas ele manda botar mais É coentro fresco Então eu vou botar meia xícara Um dos grandes segredos pra um omelete ficar bem molhadinho e fofinho É adicionar creme de leite fresco Algumas pessoas botam só leite Mas a gordura do creme de leite deixa o omelete ainda mais deliciosa Adiciono um quarto de xícara Põe um fiozinho de azeite de oliva em uma frigideira E adiciono mistura Dou uma mexidinha assim pra que o ovo cru de cima entre em contato com a frigideira quente Em cerca de 3 minutos ele começa a ficar mais firme e a parte de cima começa a cozinhar Quando o ovo começar a ficar firme nas bordas e ainda meio cruzinho por cima Tá pronto Faça o truque que aprendi no filme Dando batidinhas na frigideira até a omelete escorregar pro lado E fecha com uma colher de pau Olha, uma boa omelete é sim uma ótima maneira de avaliar um chefe Um beijo e até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí